Fala galera, Skill aqui, bem-vindos a uma nova sequência de vídeos aqui no canal, dessa vez trazendo Elden Ring com algumas curiosidades, dicas e builds mais adiante que a gente vai trazer também. Nesse primeiro vídeo eu vou estar trazendo como derrotar o chefe inicial, ali o Grafted Sion, ou nobre enxertado, que é um chefe que não é necessário derrotar, mas é um desafio legal se você quiser começar com uma arma melhor. Nós vamos estar iniciando um novo jogo com a classe Samurai, que é a melhor classe para você derrotar ele. É possível você usar outras classes, principalmente classes com escudo 100% de defesa, mas eu prefiro o Samurai. A primeira coisa que a gente vai fazer é equipar o arco na mão direita junto com a Katana e tirar os equipamentos até nós ficarmos com carga leve de equipamento, porque isso vai facilitar muito o nosso desvio, o nosso rolamento contra os ataques do chefe. Eu vou deixar equipada da Katana em duas mãos e a gente vai estar abrindo a luta com um ataque forte de corrida, que vai dar uma estocada e logo em seguida eu vou apertar o botão de ataque especial para dar um desembanhar, que é o ataque especial da Katana, e vou dar um ataque forte, que vai tirar bastante HP do boss já na entrada. Aqui a gente vai apertar o ataque de corrida logo depois que a gente entra nesse círculo e já dá um desembanhar e já rola duas vezes para trás para conseguir desviar. A estratégia contra o chefe aqui vai ser a gente dar o bait nos ataques e usar o arco para conseguir atacar ele de longe. É o jeito mais simples de você atacar ele sem tomar dano, porque se você levar muito dano aqui você não tem como recuperar a vida, então a gente vai querer manter o máximo de distância para não levar golpes do chefe. Eu chego perto dele e dou o bait nesse ataque, ele dá um combo. Assim que ele termina o combo, que é o quarto, a sequência de ataque, eu consigo dar um ataque com o arco. É claro que você tem que cuidar a sua distância porque você pode levar dano como eu levei agora. Logo depois que ele dá o último golpe, a gente consegue dar um ataque normal ou se tiver um pouco mais de espaço, um disparo poderoso. Você pode ver que eu vou indo para perto dele e voltando para conseguir que ele faça os quatro combos e a gente então consiga um disparo poderoso. Se acertar na cabeça, ele vai levar um stun momentâneo. Você pode ver que o dano com as flechas de fogo é muito alto. Eu dou mais de 200 de dano nele. Assim que ele der esse ataque de que ele fique fincando a espada no chão, você dá dois rolamentos para trás e dá para dar um disparo poderoso. Mais uma vez, quando ele pula, a gente consegue dar um ataque normal nele. E assim que ele começa o combo, eu vou indo para trás, caminhando para ele continuar o combo. Essa parte que ele dá a estocada é uma parte bem perigosa. Parece que você vai levar o dano, mas não é muito fácil de ele te acertar. Parece que a arma vai acertar, mas ele não pega em você. Então você pode continuar caminhando porque se você ficar muito longe dele, ele não vai dar a última sequência de ataques que é a sequência que a gente quer que ele dê para dar a abertura. Você pode ver que eu estou sempre dando esse bait no chefe. Quando ele dá esse rolamento, a gente geralmente dá um ataque simples e quando ele dá esse pulo, se eu estiver perto dele, eu dou um ataque simples também com arco. E a gente vai repetindo essa estratégia. É provável que você não consiga nas primeiras vezes. É um chefe bem complicado de você pegar o moveset dele, mas essa é a forma mais simples de conseguir acertar o chefe. Sempre que ele der esse ataque de pulo, é uma das melhores aberturas. E quando ele dá o ataque de combo, também é a segunda melhor abertura. Você pode errar uma vez, como você viu no começo do vídeo, a gente levou um dano no começo, mas se você levar um segundo dano, provavelmente vai acabar a luta. Então é melhor ter bastante cuidado quando você atira suas flechas. São flechas suficientes, mesmo se você não usar a dispara poderosa, eu acredito que vai dar para matar o chefe dessa forma, mais o disparo simplifica bastante a luta. E assim a gente faz a luta do primeiro chefe e termina ele ganhando então a espada ornamental e um escudo grande, bem útil se você for fazer uma build de força. É legal começar com o samurai, porque a espada ornamental também é uma espada que é de destreza. Então, como o samurai é a classe que começa com a maior destreza, você vai ter já uma possibilidade de usar a arma desde o início e uma escala boa nela. O moveset dela é um moveset de espada reta normal, mas se você apertar para segurar a arma com duas mãos, você vai desembanhar outra espada e ela tem um moveset parecido com power stance. E essa é uma das únicas formas de começar com power stance, a não ser que você comece com outra classe que tem duas espadas já aqui no jogo. Ela também tem um ataque especial que faz buffar a espada com dano sagrado. Isso é bem útil para inimigos que não levam muito dano sem ser elemental, dano físico, como nas cavernas que a gente consegue acessar logo no começo do jogo. E assim que você tiver com ela buffada, ela também tem um ataque especial como eu mostrei antes ali. Assim que a gente termina o chefe, a gente passa por uma ponte e vai ter a nossa morte scriptada aqui no começo do jogo. Se a gente for para a miurne, acessar os quatro campanários, a gente pode voltar para essa área inicial e derrotar o nobre enxertado, então não é necessário você derrotar ele agora no começo. Mas é uma oportunidade de você pegar uma arma muito boa para iniciar o jogo. É isso aí, fiquem ligados para os próximos vídeos, vai ter bastante Aldenri em Vinho daí e até a próxima. Valeu!